MÚSICA Âu, 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 é o meu terceirão Âu, 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 é o meu terceirão E aí, meu terceiro ano top Como é que vocês estão aí para o Enem 2022 Se preparando Você aí que é de todo o Brasil, tá? Se você é de Pernambuco, também fazer o SSA3 Se você é da região sul, fazendo lá a prova da FUVEST E pra todo o Brasil, a prova do Enem Exame Nacional do Ensino Médio Nós sabemos que Química é uma disciplina de extrema importância Então, não vamos perder essas questões Principalmente você que vai tentar o curso na área de Saúde Na área de Exatas Medicina, Enfermagem, Nutrição, Engenharia Não pode perder uma questão de Química, tá bom? Mas antes da gente começar a aula propriamente dita Faz o seguinte Se inscreve aí, se você está assistindo pelo YouTube Se inscreve aí no canal do Educa.pe Ativa as notificações, dá o teu joinha Se você estiver assistindo pela TV aberta Canal 46.2 também, pra todo o Brasil Então, manda o teu alô no nosso Instagram Eu vou convidar já pra você tirar um print agora Tá? Um print e marcar a mim e o meu amigo Robertão da Transmissão Tira o print aí agora Marca Robertão da Transmissão E o prof.francisco.coutinho Marca a gente aí no Instagram Olha como, olha o meu inglês Instagram Tá? E teu professor vai te dar um ponto na tua nota Beleza, pessoal? Show de bola! E também, pra não esquecer Vai se inscrever no meu canal no YouTube Porque eu também tenho um canal no YouTube É o prof.francisco.coutinho É um canal inteiramente só de química Pra você ser aprovado na tua prova No teu concurso Show de bola! Sem mais delongas Vamos lá! Queridos amigos terceirão Agora estamos falando Do... Das funções oxigenadas, tá? Química orgânica Com certeza você tá vendo isso Aí na sua escola Você que é terceiro ano Praticamente vai ver aí o ano todo O seu professor de química orgânica Falar do carbono Dos grupos funcionais Beleza? Então nós vamos estar Na aula de hoje Falando sobre Funções oxigenadas Parte 1 Eu vou ver uma parte das funções oxigenadas E na parte 2 A gente vai dar continuidade A essas funções Beleza? Então de antemão Eu quero que vocês prestem atenção Na estrutura da função E nas propriedades dessas funções Por quê? Porque esse assunto É um assunto que tem Uma alta probabilidade De estar presente Na sua prova Seja SSA Seja Fulvest Seja na prova do Enem Tá bom? Então a probabilidade É gigante De ele estar Aí presente Não perde tempo Não perde tempo E fica ligadinho Show de bola? Mas vamos lá então Vamos iniciar aqui Sabendo o que são de fato Essas funções Esses grupos funcionais Oxigenados Meu amigo de pé Meu irmão camarada Olhe bem Não sou o Roberto Carlos Mas olhe bem O nome não é sugestivo? Funções oxigenadas Oxigenadas Não é sugestivo? Qual o elemento químico Tu acha que deve estar Associado a esta função? Que elemento químico É o elemento chave Desta função? O nome é propício Se são funções oxigenadas O elemento carro-chefe É o elemento oxigênio É o oxigênio Que dirige essa função Tá? Mas vamos ver aqui O que é que de fato São essas funções As funções oxigenadas Que incluem álcool Cetonas Aldeídos Ácidos carboxílicos Éteres Ésteres As funções oxigenadas São formadas Por compostos orgânicos Que além de apresentarem Átomos de carbono E hidrogênio Possuem um grupo funcional Com a presença Do oxigênio Pois bem Então o próprio nome Já diz tudo Tá? Então são grupos Funcionais oxigenados Tem que ter oxigênio Mas a estrutura Tem que ser orgânica E o que é uma estrutura orgânica É uma estrutura que tem carbono Em sua constituição Ok? Pra vocês Então eu tenho carbono E hidrogênio A parte básica São os hidrocarbonetos E a partir daí Quando eu tenho Outros elementos Associados a esse grupo Aí eu tenho funções Na parte química Nesse caso São as funções oxigenadas Ok? Bom Professor Eu já entendi Aí o que são As funções oxigenadas Mas quais são Quem são Essas funções? Hoje No Educa.pe Quem são? Onde vivem? Onde moram? Cadê elas? Hoje No Educa.pe Você vai ver agora Potofti Isso aí Olha ela aí Meu amigo de fé Meu irmão Camarada Funções oxigenadas Não pessoal Não Olha aqui Estrutura linda Eu coloquei aqui pra vocês Tá? Eu coloquei Estrutura bem organizada Mostrando As principais Funções Oxigenadas Então se eu fosse Então se eu fosse você Eu tirava um print Guardava aí no seu PDF De estudo Ou parava um pouquinho Aí agora E passava Pro caderno Dessa forma Que está aí Bem organizada As principais Funções Oxigenadas E quem são Nós temos os sais De ácidos carboxílicos Os sais O fenol O éster O ácido carboxílico O enol O éter Cetona Aldeído E o álcool E eu quero Chamar a atenção Inicialmente Para o álcool Aldeído Cetona E ácido carboxílico Que nós vamos Comentar Na aula de hoje Beleza pra vocês? Top das galáxias Então VB Se liga aí Uma vez que eu já falei Dos grupos funcionais Eu quero agora Relembrar você De uma coisa Presta atenção Olha pra mim Meu amiguinho Antes de chegar Nessa parte Você Precisa Relembrar Um assunto inicial De química orgânica Chamado Hidrocarbonetos Nomenclatura Dos hidrocarbonetos E suas propriedades Quando você estiver Estudando Hidrocarboneto Que são o que? Carbono ligado A hidrogênio apenas Aí você vai estudar O que? O prefixo O infixo E o sufixo Olha eu vou ensinar Isso aqui agora Nesse quadrinho Que está aí agora Projetado E esse quadrinho É a base Para o que a gente Vai falar Daqui a pouco Nos outros grupos funcionais Então você precisa saber O que é um prefixo Prefixo Vai depender do número De átomos De carbono Que a molécula tem Tá? Se eu tenho Um átomo de carbono Met Dois Et Três Prop Quatro But Cinco Pent Seis Ex Sete Ept Oito Oct Nove Non E assim sucessivamente Então você precisa saber Os prefixos Que é o número de átomos de carbono Você também precisa saber Que é um infixo Pode ser An Em In De em Vai depender Do tipo de ligação Que tem Se é simples Se é dupla Se é tripla Se são duas duplas Ok? Então você Que tem que identificar isso Na parte de hidrocarbonetos Que fala sobre os alcanos Alcenos Alcinos Alcadienos Professor Tô na dúvida Então para um pouquinho Essa aula Volta na aula De hidrocarbonetos Pega essa base E depois volta pra cá Porque não Senão eu vou ter que dar aula de novo De hidrocarbonetos E não tem lógica Fazer isso agora Uma vez que essa aula Já tá gravada Então você para Assiste hidrocarbonetos Nomenclatura Propriedades E volta pra cá Lá na aula de hidrocarbonetos Eu vou Presto supor que você parou E você já voltou Né? Com o entendimento Então lá na aula de hidrocarbonetos Você acabou de ver Que tinha prefixo Infixo E o sufixo O sufixo É o que caracteriza O grupo funcional Tá? No caso do hidrocarboneto É O Aí No caso dos álcoos O E assim sucessivamente A gente vai aprender Beleza? Relembrou isso Em hidrocarbonetos Vamos lá Eu quero falar agora Do primeiro grupo funcional Esse grupo funcional É um grupo funcional Que tá na boca do povo Há bastante tempo Devido a pandemia Tá bom? Pandemia Você tem que fazer o que? Estrelizar a mão Com o que? Com álcool Lava Com água Sabão Mas também coloca Um álcool Tá bom? E por meio do atrito A gente consegue Quebrar ali Aquela Carapuça proteica Do vírus E matar o vírus Né? Então O álcool Foi muito falado Tá bom? Nesse período Mas não foi tão cobrado Eu não visualizei Tanta cobrança Desse grupo funcional Nas últimas provas O que nos possibilita Dizer Que neste ano Há uma grande probabilidade De as provas Da Fulvest Do Enem Do SSA Concursos militares Cobrarem Esse grupo funcional Então O que é que eu tenho que saber Professor Dos grupos funcionais De cara? Primeiro ponto Você primeiro Tem que identificar Tem que saber Qual o grupo funcional Está na sua frente E depois Vem as propriedades Mas o primeiro É identificar Tá bom? Como identificar O grupo funcional Alto Vamos lá Esse OH Que você está vendo aí Nesse primeiro composto Do lado esquerdo Você observa Que tem CH C OH R Esse R Esse R aí São grupamentos Na realidade pode ser carbono O OH É chamado de hidroxila Hidroxila Quando esta hidroxila Esse OH Hidroxila Estiver ligado A um carbono saturado Ou SP3 Nós dizemos Que nós temos aí Um álcool Professor Relembra para mim Por gentileza O que é um carbono Saturado SP3 Lá nas aulas De hidrocarbonetos Você também viu isso Mas eu vou te dizer Um carbono saturado Ou SP3 É aquele carbono Que todas as suas Ligações São simples Observe aí Simples 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 Então nesse caso Quando todos os Ligantes As suas ligações São ligações Simples Nós estamos dizendo Que esse carbono É hibridizado SP3 Também chamado De carbono saturado Por que ele é um carbono Saturado Professor Porque ele não tem Insaturações E quem são insaturações? Ligações duplas Ou triplas Nesse caso Eu não tenho Insaturação nenhuma Eu só tenho Saturação Então Ele é um carbono Saturado Quando O OH Veja Não é TOH Para o T não Cuidado Quando O OH A hidroxil Estiver ligado A um carbono Saturado Nesse caso Nós temos O álcool Mas para isso O OH Tem que estar ligado A um carbono Saturado Ou SP3 Beleza? Se não tiver Não é álcool Pode ser qualquer outra coisa Menos álcool Show de bola Muito bem Uma vez que você já sabe Agora identificar O grupo funcional álcool Vamos para a nomenclatura Então a nomenclatura é igual Dos hidrocarbonetos Vai ter o prefixo Vai ter o infixo E vai ter o sufixo O prefixo depende do número De átomos de carbono O infixo depende Se ele é derivado De um alcano Alceno Alcino Alcadieno An-en-in-dien E o sufixo É OU OU Viu? OU Muito provavelmente Ele vai estar Não que seja Tem outros grupos Que tem OU também Mas esse OU Está associado Aos álcools Vê só Você vendo aí embaixo A estrutura Você está vendo aí CH3 CH CH2 H3C E um OH Esse OH Está ligado Diretamente A um carbono Saturado Ele só faz Ligações simples Então ele é um álcool E qual é a nomenclatura Dele? Ó 4 átomos De carbono But Só ligações Simples An- É um álcool? Sim OU Ele seria o butanol Mas observe Que ali embaixo Está chamando Dois-butanol Por quê Professor? Porque eu tenho que colocar o número do carbono que a hidroxila está ligado. A hidroxila está ligada no carbono 2. Se tivesse ligado no carbono 1, seria apenas butanol. Mas uma vez que a hidroxila está ligada ao carbono 2, que é saturado, o SP3, aí a sua nomenclatura é 2-butanol. Tá? Porque o 2 diz que a hidroxila está ligada no carbono 2. O but significa dizer que tem 4 átomos de carbono. O am significa dizer que só tem ligações simples. E o ol significa dizer que essa molécula é um álcool, tem uma hidroxila ligada ao carbono 2. Beleza? Vamos agora para uma parte muito... QR Code! Olha aí! QR Code! QR Code! Vai lá agora, pega teu celular, aponta aí para o QR Code, baixa aí, tá bom? Fica por dentro de tudo que o EducaPé está proporcionando para você, as cartilhas, tá bom? Acompanhar aí a nossa aula, então vai lá aí, ó, no QR Code e não perde nada. Show de bola? Faz isso aí e você não vai se arrepender. Momento QR Code! É um momento para você refletir a sua vida, tá bom? Nada a ver, mas tudo bem, né? Beleza, pessoal? Show de bola! Volta para aqui. Eu fico aqui assim, ó. São muitas, muitas televisões, muitas câmeras. Aqui é alta tecnologia, sabe? Então, eu fico assim, ó. Muitas câmeras, tá? Fica tranquilo aí, pessoal. Fica tranquilo. Olha, pessoal. Então, você já viu aí os álcools. Mas, se você já ouviu falar, você viu seu pai ou você mesmo dirigindo lá seu carro, eu vou botar álcool em vez de gasolina. Já viu isso? O álcool do posto é o mesmo álcool que a gente está falando aqui de modo geral. É o etanol. Olha o prefixo. Eti. Eti significa o quê? Dois átomos de carbono. Eti. Dois átomos de carbono. Etan. Ah, só ligações simples. Ol, porque é um álcool. Então, o etanol é um grupamento funcional, tá bom? Oxigenado. É bom também a gente saber sobre os álcools algumas propriedades, como sua volatilidade. O álcool é uma substância volátil que evapora com facilidade. O álcool também, ele é inflamável, tá bom? É um combustível. Logo, ele entra em combustão com facilidade. Se ele tiver uma centelha, o que torna ele perigoso. Tá bom, pessoal? Então, fica ligado aí nessas características iniciais desses grupos funcionais. Só que agora, eu quero falar de grupo... Vou continuar falando de grupos funcionais oxigenados. Porém, este camaradinha que tá aparecendo aqui do lado pra vocês é a carbonila. Carbonila. A carbonila não é um grupo funcional. Não é. Não é um grupo funcional. Mas ele vai estar presente em alguns grupos funcionais. E os grupos funcionais que tem a carbonila são chamados de grupos funcionais carbonilados. Beleza? Então, a carbonila ele não é um grupo funcional mas vai estar presente em alguns grupos funcionais. Mas ele não deixa de ser um grupo oxigenado. Ele continua sendo oxigenado porque tem a presença do oxigênio. Beleza? Então, quem é a carbonila? É o C dupla O. C dupla O. Esses R's podem modificar. Uma vez esses R's modificando, aí eu tenho grupos funcionais diferentes. É o que a gente vai estudar agora. Mas quem é a carbonila? C dupla O. Pegou? Vem comigo. O primeiro grupo funcional carbonilado e também oxigenado que eu quero falar com vocês é cetona. É o grupo cetona. Não é acetona, não. É cetona. Acetona faz parte do grupo funcional cetona. Só que a acetona é o nome no caso popular da propanono. Veja bem. As cetonas função cetona são compostos que apresentam o grupamento carbonila no meio da cadeia. Ou seja, em um átomo secundário. Simplificando a sua vida. Você vai ter a carbonila entre átomos de carbono. Entre átomos de carbono. Então quando você tiver a carbonila entre átomos de carbono você tem o grupamento cetona. Lembre que a carbonila é C dupla O. Olha aí no lado ali. Tem H3C, C dupla O, CH3. Ali eu tenho a propanona que é conhecida como cetona. Tá bom? Acetona. Show de bola? A função, a nomenclatura igualzinho a hidrocarboneto, igualzinho aos álcools. Vai ter um prefixo, vai ter um infixo e vai ter o sufixo. O sufixo é o que vai determinar o grupo funcional. Então o sufixo da cetona é ONA. ONA. Beleza? ONA. Show de bola? Olha aí, eu tenho outro grupo funcional agora pra você e esse grupo funcional aí é o aldeído. Observe que a diferença dele é a presença do hidrogênio no lugar do carbono. Então o C-dupla-O-H C-dupla-O-H representa o grupo funcional aldeído. Aldeído. Ok? É bom você memorizar a estrutura desses grupos funcionais porque você tem que identificar ele olhando pra prova. Qual é a nomenclatura? Do mesmo jeito, você tem que saber o número de átomos de carbono, prefixo, infixo, só que o sufixo do aldeído é au. Au. Esse assunto você vê lá no segundo ano e está reforçando agora no terceiro ano. E lá no segundo ano você viu minha aula e eu falei que esse au lembra quem? Michael Jackson. Não é verdade? Então, ó, C-dupla-O-H é o aldeído. Show de bola? E o aldeído, ele tem até uma musiquazinha do Michael Jackson que eu cantei no segundo ano e vou contar aqui pra vocês também. É mais ou menos assim. Que irritante o cheiro desse aldeído Quando são pesados cheiram bem Entendeu? Então o aldeído tem um cheiro irritante mas quando ele é pesado o seu peso molecular é alto ele cheira bem. Aí eu perguntei pro Michael Michael Qual é o sufixo do aldeído? Sabe o que Michael falou pra mim? Não! Ele disse que era au e é isso mesmo o sufixo que caracteriza o aldeído é au Show de bola? Nas próximas aulas nós vamos estar falando sobre os ácidos carboxílicos e outros compostos mais. Olha pra mim aqui pessoal galera do bem então fica ligadinho aí nós falamos hoje sobre alguns grupos funcionais oxigenados como os álcoois cetonas aldeídos e tem outros grupos que nós vamos estudar nos grupos funcionais oxigenados parte 2 e isso tem que ficar muito nítido na sua cabeça porque esse assunto vai cair no Enem beijo abraço e tchau e tchau